Nesse vídeo você vai conhecer uma das razões do sucesso da culinária de Manaus. E o restaurante tem muito a ver com isso. Eu convido você a se inscrever no canal, que você aperte o sininho para receber as nossas atualizações. Lembre-se sempre que esse canal estimula o turismo e a gastronomia na Amazônia. Os restaurantes em Manaus estão fazendo um sucesso muito grande nos últimos tempos. Os cursos de gastronomia estão colocando no mercado muita gente boa, criativa, cheia de ideias. Isso é verdade, mas o que fica acentuado também é que a matéria-prima mais utilizada são os peixes. E isso não podia ser diferente. Os turistas querem apreciar os peixes regionais para experimentar aquilo que existe de mais típico na capital do estado do Amazonas. Esse momento representa pontos importantes no momento das avaliações. Aliás, as mesas de Manaus, em seus restaurantes, são um capítulo especial. Quando você esteve em Manaus, por exemplo, você reparou que a culinária lá se desenvolveu? É algo interessante? O que você acha, por exemplo, dos pratos à base de peixe? Você gostou como nós? Os peixes são a principal matéria-prima da gastronomia de Manaus. Por isso fizemos questão de conhecer a principal feira de peixes da cidade. Antes, porém, fomos até a beira do rio para conhecer a vida ribeirinha da capital. Você já foi na beira do rio? Você que é turista, por exemplo, já curtiu, já apreciou esse tipo de contato? Porque é muito importante. Nada mais significativo do que essa vida ribeirinha. Na Amazônia, esses contatos são bastante comuns. Comuns para quem é do lugar, mas para quem é de fora, por exemplo, é algo que chama a atenção. Pela riqueza de tudo isso representado no momento que as canoas chegam até a beira do rio. É peixe demais na beira do rio. E você já se deu ao trabalho de conhecer uma feira de peixes na Amazônia? Você, por exemplo, que já foi em Manaus, foi lá na feira Manaus Moderna para conhecer essa representação do que seja a vida cabocla, a vida ribeirinha, nesse contato com os comerciantes do peixe? Essa é a feira Manaus Moderna, que fica próxima da beira do rio, centro histórico de Manaus. Um lugar tradicionalíssimo do cotidiano da capital amazonense. E o que é melhor? Lugar de fartura, de peixe de todas as espécies. Um lugar para ser visitado. Pois é, a gente foi até a feira Manaus Moderna para conhecer aquilo que existe de típico, né? E é claro que o movimento chamou a atenção. Chamou a atenção não só pela movimentação dos pontos de venda, né? Muito tradicionais aqui na Amazônia. Mas o que é mais interessante foi a riqueza do pescado, né? Cada barraca, cada banca, né? Com muito peixe. Uma fartura realmente muito grande. E isso mostra o quanto o rio Amazonas é generoso. São vários os peixes que chamam a atenção. Aliás, causa até uma confusão de cores. Tal a diversidade do pescado. Isso é bem curioso na feira do peixe em Manaus. Olha só, o que é bom a gente destacar é que hoje existe uma preocupação muito grande em relação à segurança alimentar, né? E faz sucesso em Manaus o peixe desossado, né? Para tirar a espinha, aquela corra toda. E conhecemos a barraca do Zé. Olha só a destreza do Zé para tirar a espinha, para cuidar bem, para deixar o peixe sem o menor problema para o consumidor final. Eu te pergunto, na tua cidade você conhece algum tratador tão bom quanto o Zé? Olha só que espetáculo, que maravilha. Aliás, Manaus, essa ligação da feira de peixe com os restaurantes faz uma dobradinha perfeita. O que mostra de forma bem cristalina o quanto é rica a natureza e coloca à disposição da mesa, da população tradicional, mas também do turista, aquilo que é característico do lugar. E aí 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 E aí